Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vaquev e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Continuando com os vídeos da semana 4 do passe de batalha, o vídeo da vez é dessa missão aqui ó Vasculhe entre uma torre de veículos, uma escultura de pedra e um círculo de arbustos Tem um lugar só no mapa que poderia ser E eu vou estar mostrando qual é nesse exato momento, nessa mesma hora, nesse mesmo canal pra vocês Então partiu! Bom, vamos lá pessoal Tudo que foi falado ali na missão, tá aqui nessa parte inferior do mapa Eu vou estar marcando a pilha de carros primeiro Opa! Deu uma travada aqui E a gente começa dali, tá? Então vamos lá Vamos cair na pilha de carros, depois eu mostro todo o resto pra vocês A pilha de carros ali ó, já dá pra ver Acabou de renderizar O barulho do paraquedas tá bem mais alto Bem mais alto mesmo o barulho de abrir o paraquedas Vamos pegar esses baús aqui pra ter uma arma, né? Pra gente brigar Se alguém vir fazer a missão também Ou quem sabe a gente faz amiguinhos igual da última vez, né? Ah, beleza Caiu alguma coisa aqui? Ah, tá, não me interessa Tem alguém aqui Beleza Então vai ser mais difícil do que eu imaginava Ainda mais que ele tá com o rifle com 100% de precisão Bom, ali, ali, ali ó Os dois Ah, eles tão brincando Beleza Ali é o local da missão Vamos lá Vamos fazer amizade também Tá Seguinte, pessoal Eu vou estar mostrando pra vocês Não, não me mata Sai O que é isso? Ele quer matar mesmo? Sai de mim, tio Sai de mim, tio Calma Não mata Não mata Não mata Bom Eles vão matar ele Ou não, né? Ou vamos Eu vou deixar pra ver isso daí Que tá muito engraçado Tá Vamos matar Vamos matar o cara Beleza Ó, vamos lá Aqui em cima Tem a escultura De pedra Beleza E pra cá Tem o tal círculo Beleza E pra cá Tem o tal círculo De grama No caso Que ele pede Ó Aqui É o círculo Beleza Então Se você fizer uma triangulação O local Era pra estar aqui no meio Infelizmente Acabaram dando spoiler ali Aqueles caras entraram aqui E já fizeram a missão E tal É sempre assim Sempre que a gente vai fazer essa missão A gente faz amizadezinha Então vamos lá O local em questão É bem aqui Nesse pântano Esse vídeo acabou ficando um pouco mais demorado Porque foi engraçado de se ver Cadê Cadê a missão Cadê a missão Aí Aqui Temos aqui O nosso Emblema Dourado Que é Sonho de muita gente Então beleza Vamos coletar Missão completa Eu vou dar minhas armas Para os meus Novos amigos Que não é tão amigo assim Mas ele esperou fazer a missão Então é isso aí Valeu Kobalski Então é isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se gostar Não se esqueça de deixar o seu gostei Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo E até a próxima Valeu E até a próxima